Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? São Cirilo de Jerusalém, no século IV, escrevi em suas catequeses, anunciamos a vinda de Cristo, não apenas a primeira, mas também a segunda, muito mais gloriosa, pois a primeira se revestiu de um aspecto de sofrimento, mas a segunda manifestará a coroa da realeza divina. Aliás, tudo o que concerne a nosso Senhor Jesus Cristo tem quase sempre uma... Liturgia Diária Hoje estamos iniciando o novo ano litúrgico, no coração da igreja. Ele se inicia com o tempo do advento, que é marcado por fortes expectativas. A primeira vinda é anunciada pelo profeta Jeremias, que ouvimos na primeira leitura. Eis a promessa. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-lo. O Senhor é a nossa justiça. Essa promessa se cumpre no Natal do Senhor, que todos os anos fazemos memória. Um menino nos foi dado. Mateus faz questão de mostrar, na genealogia do seu Evangelho, que Jesus descende de Davi. Ele nasceu na gruta de Belém e, estando no meio de nós, anunciou a sua segunda vinda. Essa segunda vinda será diferente da primeira. Na primeira, o Senhor nasceu na gruta de Belém de maneira simples e humilde. Na segunda vinda, manifestará sua glória. Esse tempo entre a primeira e a segunda vinda do Senhor, a igreja chama de Kairós. Kairós significa um tempo especial, o tempo da graça. O Advento nos convida a nos prepararmos para a segunda vinda do Senhor, enquanto fazemos memória da sua primeira vinda, na celebração do Natal. Esse tempo que é breve, crie em nós a expectativa da realização das promessas de Deus. A segunda leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, exorta a aproveitar bem o tempo presente, mas sem nos descuidarmos do nosso comprometimento com o reino, que se traduz numa vida de santidade, até que se atinja a plenitude dos tempos, com a volta do Senhor. Jesus, em Lucas capítulo 21, versículos de 25 a 28 e de 34 a 36, nos adverte que, diante dos sinais que antecipam a sua volta, não devemos temer. Quando Ele voltar, veremos o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Nossa atitude deve ser a de prontidão. Eis o que Ele nos ordena. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Ele, por sua vez, nos concederá a sua graça, na medida das nossas prioridades e apegos que trouxemos conosco em nossas idas. Aproveitemos o tempo, enquanto o Senhor não vem, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo, para sempre estarmos preparados para a sua volta. Vamos rezar? Senhor, com os olhos fitos no presente, quero corresponder aos apelos da vossa palavra e produzir frutos que permaneçam. Os peço a graça de não me apegar às coisas que passam, para não desprezar as que são eternas. Que em tudo o que eu fizer ou falar, transpareça o meu compromisso com o vosso reino, e desta forma, possa eu ser santo como o vosso e santo. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.